Galera, a comemoração dos 20 anos da série Harry Potter, com de volta a Hogwarts, é o motivo da celebração para os fãs, mas também uma bela lembrança de como estamos ficando mais velhos. E ao longo dessas duas décadas, galera, acompanhamos não só o crescimento dos personagens, mas também seus atores. E na mesma medida, nos despedimos de muitos nomes que marcaram a franquia e nos deixaram. Vamos ver aqui a lista de 10 atores que já morreram e muita gente não sabe. Galera, em número 10 temos Richard Harris, o professor Tumblr, que acompanhou os lançamentos dos filmes à medida que eles chegavam aos cinemas. Vai se lembrar da atriz despedida do ator, apareceu em Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Mas pediu para se afastar da franquia para se tratar de um câncer linfático. Infelizmente, ele faleceu em outubro de 2002, com 72 anos de idade. Verne Troyer O ator interpretou o Duende, que trabalhava no banco, e era ele o responsável por abrir os cofres do banco. Nos primeiros filmes, pode notar que ele estava lá, ele recebeu o Hagrid e Harry, e ele foi o responsável por abrir o cofre para Harry. O ator tinha uma espécie de nanismo severo e media apenas 81 centímetros de altura. Além disso, galera, ele sofria com depressão e lutava contra o alcoolismo também. Ele morreu com 49 anos de idade, em abril de 2018. O ator de 65 anos era um nome muito respeitado no cinema inglês, tendo participado de diversos filmes, séries de TVs e peças de teatro. Inclusive, ele está em Piratas do Caribe, navegando em Águas Misteriosas, e a invenção de Hugo Cabret. São vários papéis importantes que o ator fez nesses filmes. E ele faleceu em 28 de março de 2013, após complicações cardíacas. Número 7. John Hurt. Galera, vocês aí devem lembrar do Olivaras, dono da loja das varinhas mágicas. O ator é um veterano do cinema, galera. Ele tinha mais de 50 anos de carreira, fazendo desde filmes como Alien, Oitavo Passageiro, B de Vinganças, até dublar o Tigrão da Turma do Simpoor. Em Harry Potter, Hurt voltou ainda para viver o Olivaras, nas duas partes de As Relíquias da Morte, em que foi o responsável por explicar a origem da varinha das varinhas. O ator morreu em 25 de janeiro de 2017, em decorrência de um câncer no pâncreas. Número 6. Roger Lloyd Peck. O Bartô, o Krawke, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. O influente membro do Ministério da Magia não chega a ser um vilão do filme. Ele está envolvido na organização do torneio Tribucho e depois ficamos sabendo que ele estava sendo controlado pelas forças de Voldemort, por causa da maldição Imperius. O ator faleceu em janeiro de 2014, aos 69 anos. Além de Harry Potter, também participou da série Os Borges, do filme O Espinhão, que sabia demais. Número 5. Ellen McRoy, Narcisa Malfoy, a esposa do Lúcio Malfoy. A família Malfoy, galera, você sabe que é muito mais lembrada pelos seus representantes masculinos. Mas Narcisa Malfoy também tem sua dose de relevância dentro da saga também. E o seu lado maternal, que faz com que ela traia o próprio Voldemort para proteger seu filho, Draco Malfoy. Morreu aos 52 anos, em abril de 2021, vítima de um câncer também, galera. Além de Harry Potter, ela participou da série Luke Blyderes e dos filmes A Invenção de Hugo Cobret e 007 Operação Skyfall. Número 4. Timothy Batson, O Monstro. Ele nunca apareceu de fato na série, galera, apenas sua voz. Aliás, o filme foi seu último trabalho. Batson morreu em setembro de 2009, aos 83 anos de idade, galera. Sendo que 50 deles foram dedicados ao cinema e à TV e também ao teatro. Número 3. Dave Legend. Nos livros, o personagem era um nome que transmitia medo só de ser mencionado. Mas sua participação nos filmes nunca foi memorável. O lobisomem comensal da morte foi vivido pelo ator Dave Legend. Se tornou muito mais uma figura estranha do que realmente ameaçadora. O ator morreu aos 50 anos de idade, em julho de 2014, após um acidente enquanto fazia uma trilha em uma região conhecida como Vale da Morte, na Califórnia, galera. Segundo as autoridades, ele tinha passado mal com as altas temperaturas do local. Porque lá se trata de um deserto e as temperaturas ultrapassam os 48 graus Celsius. Número 2. Robert Knox. O Marcos Belby. Galera, uma das mostras mais discutidas do elenco de Harry Potter. Robert Knox ficou mais conhecido pelo seu assassinato do que pela sua participação na série, galera. Nos filmes, ele foi um aluno da Corvinal que fazia parte do clube de alunos especiais de Horácios Lugor em O Príncipe Mestiço. Contudo, galera, o que realmente impressionou foi a causa de seu falecimento. Knox foi morto em 2008, quando tinha apenas 18 anos de idade. Ele foi esfaqueado na porta de um bar em Londres, galera, enquanto tentava proteger seu irmão mais novo. O crime foi tão bárbaro que o assassino foi condenado à prisão perpétua e a história vai virar documentário em breve. Em primeiríssimo lugar, temos, infelizmente, a morte do querido Alan Rickman, o Memorable Severo Snape, galera. O ator faleceu em janeiro de 2016, vítima de um câncer no pâncreas. Ele participou de uma infinidade de outros filmes, galera, incluindo o primeiro duro de matar. Bom, galera, essa aí foi a lista dos 10 atores que, infelizmente, faleceram. Os atores de Harry Potter aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri